Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera vamos continuar a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui jogando com a nossa maravilhosa Prussia, eventualmente vai ser Russia, eventualmente nós teremos super soldados russos, ok, galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá, a minha, o meu tratado de paz com a Pomerânia e com a Dinamarca, ele acabou e essas são duas nações que podem entrar em coalizões contra a minha pessoa. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui também é de declarar guerra contra a Dinamarca, né, e talvez vassalizar Roland ou algo do tipo, também seria bem interessante, tá, porque Roland é um vassalo interessante, porque Roland tá próximo aqui da França, né, eu poderia pedir pra que ele fabricasse clãs na França, talvez ele fabrique clãs aqui em Calais, tá, e uma vez que ele tenha fabricado clãs em Calais, eu posso declarar guerra diretamente na França, clicar aqui com o botão direito em declarar guerra e tudo mais, e eu acho que isso é um dos melhores gentes de declarar guerra pra enfraquecer uma certa nação, né, em contrapartida, existe uma outra manobra que eu posso fazer, que é declarar guerra contra Cologne, né, e somente França e os Estados Papais viriam contra a minha pessoa. Qual é o problema aqui? Seria um pouco mais difícil de arrastar a Espanha pra guerra. Na verdade, daria porque eu tenho 20 de favors aqui com ela, talvez daria. Ah, I don't know, I don't know. Eu acho que eu vou ficar tranquilo. Vassalizar Roland... Maybe, maybe. Talvez valha a pena declarar... Ah, Roland não vem, sério? Qual o problema, Roland? Deniz Diplomatic Reputation, War Exaust. Tá com menos 7 War Exaust. Por quê? Você tá aí... Você tá exatamente nessa guerra contra a Suécia. Então, se eu declarar essa guerra aqui, você não vem. Por algum motivo você tem o War Exaust. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Roland, você é aliado de quem? Birmingham. Birmingham tá lá do outro lado do universo, né? Lá do outro lado do universo mesmo. Então, esqueça isso que eu falei. Acho que eu vou declarar guerra mesmo na... Pomerânia. Na verdade, eu poderia declarar guerra na Pomerânia e chamar a Dinamarca como Cobeligerent. Deixa eu ver uma coisa. Bavária, você é aliado de Pomerânia e Áustria. Está sendo garantido pela Bohemia. Very interesting. Ah, eu não vou declarar guerra em ninguém, então. É, incêndio de reforma, ok. Beleza, maravilhoso. As coisas que estão acontecendo. Maravilhoso, ok. É, unlauf territory. Territory. Ah, uau, você é melhor você devolver o território aí, cara. Eu demando que você devolva isso aqui. Inclusive, você tá aliado de quem? Deixa eu até olhar isso aqui, que é meio interessante dar uma olhada. Você é aliado de muita gente. Stab Coast pra Rússia. Ah, esse cara tá aqui. Eu vou... Quer saber? Eu não tô fazendo nada, né? Eu vou melhorar minhas relações. Colombo, provavelmente, nós atacaremos ele em algum momento. Eu vou melhorar minha relação com o Trier, talvez. Talvez. Talvez valha a pena. Eu vou deixar esse cara aqui melhorando a minha relação com ele. Pro Relations, por enquanto é isso. Beleza. Esse cara aqui eu já posso justificar a guerra nele. Vamos justificar. Perfeito. Vamos voltar esse cara. Eu provavelmente... Precise fabricar aí no Lunenburg também. Lunenburg tá sendo garantido pro Colombo. Bem interessante. Meus soldados deveriam estar vindo pra cá, né? Em algum momento eles vão chegar ali no destino deles. Eu espero. Ah, vocês. Vocês. Vocês é importante. Quero pegar esses navios. Eu vou tirar todos. Menos o Aquinha. Então, todos vocês vão vir pra cá. Todos vocês, menos você, se juntem aqui. Continue na sua missão de proteger comércio aqui em Baltic Sea. Thank you. Perfeito. E provavelmente esses navios aqui tem alguma coisa pra eu fazer upgrade. De fato tem. Uau. Vai gastar 600 Ducatos pra isso? Holy cow. Ok, então, né? Que isso? Posso ganhar 10 de prestígio ou um monte de outras coisas inúteis, né? Então, com os 10 de prestígio. Maravilhoso. Sucessão disputada. Não vou fazer marcha dos bizantinos. Meu tratado de paz com você vai até 605 daqui a pouco. Meu tratado de paz com você vai até 609. Então, com você demora um pouco mais. Meu tratado de paz pra espiral. Próximo é com você mesmo. Próximo que interessa, pelo menos. Ok? Eu, de fato, preciso declarar a guerra a Dinamarca, né? Eventualmente isso vai acontecer. Não agora. Se eu declarar a guerra aqui em Roland, ainda não vem. O horário de Roland tá aumentando. Isso é um problema. Meu tratado de paz com o Marrocos acabou. Não tem problema. Esses caras aqui eu deveria deixar eles de multiple, talvez. Pra não pagar por eles. Deixa eu até olhar uma coisa aqui. Quanto que eu tô pagando por Fleet Maintenance? 11 Ducatos. Esse aqui tá correto? Manutenção base 06 vezes 15. Dá 6. Dá 9 Ducatos. Eu poderia economizar. Isso é interessante, mas é. Gastar seus Waka Coins com o tutorial de como ganhar Waka Coins. Boa. Ok? Ó, você tá fazendo o quê? Pegando conhecimento de Milão. Tá ok. Me reunir esses caras. Eu não gosto de ficar muito tempo parado, porque meu Army Tradition cai, tá? Então eu preferia estar em guerra nesse momento. Mas eu realmente quero que Roland entre. Sei lá. Acho que eles não vão entrar, não. Posso fazer isso aqui que não vai fazer diferença nenhuma. O fato de Lunenburg entrar não é ruim. Por isso que eu não quero esses territórios. Acho que não vale a pena também. E se eu declaro guerra aqui, a Bavária vem. A Dinamarca nem entra mais. Olha isso. Olha que traidores. Uau. Você tem... Você deve ter vários claims aqui, inclusive na Boêmia. Deixa eu ver aqui ideias que você pegou. CR Reformant, que não é tão interessante. Administrativo, defensivo, diplomático e quantidade. Maybe. Missionários são inversores elétricos, interessante. Cinco de disciplina. Será que esses caras como vassalos seriam uma boa? Vocês votam? Acho que não, né? Poderia colocar vocês como votantes, né? Posso colocar aqui... Cadê? Por que eu não posso dar o eleitorado para vocês? Vocês não gostam de mim, é isso. Interessante. 25 de local, grudas, produtos. Ou... Isso aqui até quando? 605, um ano só. Não, me deu os 15 pontos. Melhor. Goldenera. Daqui a pouco nós vamos ter que começar. Um líder militar me deixou. Dirt Nerdgird. Significa que nós vamos ter que rolar um líder, né? Deixa eu pegar o nome de vocês aqui. Beleza? Vamos rolar aqui o senhor... Gusta Games. The best. Pum. Belo general, né? Um 6... 5... 3 de... De... De 6. Uau! Um belíssimo general. Belíssimo general. Quase que o melhor general que nós já rolamos. Porque nós rolamos um 6-6 em algum momento, né? 6-6 é muito forte também. Preciso virar a defenda da defenda. Cara, vocês ainda não lidaram com isso aí? É sério isso? Vocês não conseguem lidar com esse problema aqui? Tipo... Nenhum problema tão grande? É só ir ali e fazer singe e é isso. Na verdade, Smolensk tá sofrendo com aquilo ali, né? Provavelmente ele perdeu todo o exército dele ali. 10 de prestígio pra uma das 3 coisas acontecer? Pode ser. Eu aceito. Eu quero muito clicar nisso aqui. Não, vamos os caras de novo. Vamos ficar fazendo seed aqui. Smolensk perdendo. Por que raios de motivo você não faz... Ah, o cara ameaçou aí em você? Provavelmente. Smolensk tá andando pra lá e pra cá, galera. O cara não sabe o que fazer. Astec tá com o Doom Day. Essa guerra aqui, aparentemente, não acaba nunca, né? Vamos ver se eu declaro guerra em você agora. E aí? Rolando não vem, só tá piorando a situação. Aquilo ali não vai acontecer mesmo. Eu deveria declarar guerra em você. Cara, a Bavária vai vir. Fala sério. Não declaro a guerra em ninguém, não. Vamos guardar pras guerras grandes. C3. Ok? Eu vou deixar esse cara aqui. Esse cara aqui, eu acho que ele tá no automático. Melhorando com Outrage, Nations ou alguma coisa assim. E eu vou melhorar minha relação. Como você tá no máximo, 89. Provavelmente ficou no máximo em algum momento. Vou melhorar minha relação aqui com o Lorraine, por exemplo. Do Relations. Perfeito. Na verdade, tá melhorando com o Trier, né? Trier tá quase voltando em mim. Isso é bom. Se meu rei morresse agora, a França... Não, eu... Não, a França mesmo se tornaria líder do HRE. Uau! Que coisa. Talvez eu precise eliminar algum desses caras aqui. Talvez vassalizar a Boêmia seja uma boa ideia. França líder do HRE seria bem interessante. Não consigo vassalizar. A Hungria tá te atacando? Não, a Alça tá te atacando. Very interesting, Boêmia. Ok? Eu posso pegar ideias administrativas? Eu quero... Meio que quero. Eu quero pegar meu próximo grupo de ideias. Isso que vai me dar três inovativos. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena, sim. Ok. Na próxima tech, eu consigo liberar minha próxima ideia. Isso é maravilhoso. Deixa eu ver esse cara aqui de volta. Ok. Beleza. Você tá querendo acesso militar? Pode passar. Com a vontade. É nóis. Tamo junto. Vem cá fazer cis em tudo isso aqui. Pega o máximo que puder aí. É isso. A França ajudaria muito esse cara aqui. Essa guerra aqui é muito interessante. Cara, você não vai terminar suas guerras, não? Eu sinceramente quero ver o que tá acontecendo com você, cara. Porque eu quero saber. Quero saber quando você finalizar essas guerras. Quando eu vou poder declarar as minhas, né? A França vai poder usar seus territórios aqui pra vir fazer cis e tudo mais. Gastar menos power ali. Vai ser maravilhoso. Eu como sou líder do HRE, eu provavelmente tenho movimentação livre quando eu estiver em guerra aqui. Eu acho. Esse lugar aqui, Bremen, né? É um lugar bem interessante de se ter. Talvez vale a pena declarar guerra ali, sim. 55 meses. Quanto tempo pra acabar o secretário de paz? 600... Uou. Em outubro. A gente já tá em agosto. Uau. Eu perdi o time aqui, galera. Talvez seja melhor você mesmo. Venha pra cá. Venha pra cá. Na verdade, o contrário. Você venha pra cá. E você venha pra cá. Vou usar você. Acho que eu vou usar você pra fazer cis rápidas aqui. Você venha pra cá, vai. Fazer... Carpet Cid aqui e tudo mais. Acho que é isso. Vou precisar dos meus navios aqui? Talvez. Tô com um pouco Sailor. Isso é ruim. Demination. E aí, Autodurps? How do you, bro? Você ainda tá pagando sua taxa aqui, né? Isso é bom. Nosso tratado tá acabando. Sabia, Automanos? Isso, exatamente. Agora eu já posso declarar guerra em você. Sabia disso? Você tem bons aliados aí? Tá pronto? Tá pronto, Autodurps? Tá pronto? Tô chegando, meu querido. Tô chegando. Humiliado com os very interesting. Very interesting, Autodurps. Um great advisor meu morreu. O cara da... Eu vou pegar os caras da reputação diplomática, já que ele tá aqui. E isso vai nos ajudar a, por exemplo... Por que que tá 07 de novo? 10 províncias, 4 cidades livres. Poderia fazer mais cidades livres, talvez. E aí, você? Você quer virar uma cidade livre? Ah, você já é uma cidade livre. Crap. Hamburgo, você quer virar uma cidade... Você já é uma cidade livre. Crap. E aí, você? Você quer virar uma cidade livre? Você já é. Mas várias, você quer virar uma cidade livre? Você não gosta muito de mim, né? Você não pode virar uma cidade livre. Poucas pessoas aqui podem. Hanover. Quer virar uma cidade livre? Isso é monarquia. Não vai rolar. Hello there, senhor Edward da Prússia. É isso. Tamo junto, meu querido. Pomerano, quer virar uma cidade livre? Não. Sei lá. Não tem muitas opções aqui. Deixa pra lá, então, essa parte da cidade livre. E, além disso, fica se perdendo aqui. Não faz muito sentido. Por causa dos heréticos. 10 províncias do império que estão com controle de membros. Para os que não são do império. Very interesting. Vamos ver quem está no controle. França! Hello there! Savou aí, aí. Como que vai a vida de vocês aí? Quase com o máximo de manpower. Isso é bom. Um pouquinho de unrest ali. Isso não é bom. Por enquanto é isso. Bastante grana. Eu tenho que trocar você do land maintenance para o cara da disciplina, né? Vamos fazer isso agora. Perder um pouco de grana, mas tudo bem. E vamos gastar... Vamos gastar um pouco do nosso dinheiro também. Acho que faz sentido. Deixa eu vir aqui. Ah, os otomanos estão fazendo zoeira. Ok, otomanos. Não quero vocês. Não quero vocês. Dois de coisa ali. Vale a pena. Ok. Beleza. Você já chegou no lugar que você queria chegar? É isso? É só até aqui que você vem? Ok. Você vem para cá, por favor? Na verdade, você vem para cá, tá? Eu quero correr para esporte aqui. Otomanos. E aí, bro? Como é que você vai? Tem uma galera aí ao redor de você, mas não quer dizer nada, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá vendo isso aqui? Fica... Fica susto. Vai dar nada. Vai dar nada. É coisa à toa aqui. Pessoal querendo passagem para passar. Vou passar, ok. Vamos virar Defender of the Fate de novo. Não dá? Por quê? Ah, porque eu gastei meu dinheiro. Faz sentido. Então, não vamos virar Defender of the Fate, não. E vamos atacar esses caras. Soran, Nardy e Avaria vão vir. Eu não me lembro onde é a sanação. É aqui, ok. Nardy ali embaixo. Soran. Eu também não me lembro onde é. É aqui. Perfeito. Então, a gente pode declarar essa guerra aqui tranquilamente, né? Deixa eu dar uma olhada nos fortes. Multiple. Multiple fort. Ok. Beleza, Otto Derps. Nós vamos declarar a guerra por Felipe. Let's go. Vocês todos se moldem, por favor, venham me ajudar. Você pode vir para a Ankara para pegar aquilo ali livre. Você chega lá antes. 10 de maio. Não, você não chega. Então, se eu forçar a marcha e fazer isso, você chega lá antes do mês. 28 de abril. Perfeito. E você venha para cá. Esse forte aqui está de multiple. Quer dizer, esse aqui. Esse aqui está guarnecido. Esse aqui está guarnecido. Guarnecido. Então, só esse forte aqui que não estava. Beleza. Venha para cá. Venha para cá. Beleza. Ok, ok, ok. Esse forte aqui estava guarnecido? Estava. Isso aqui vai ser importante. Deixa eu... Não sei, é um para cá. Maravilhoso. Maravilhindo. Não. Para cá, 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 para cá. E para cá, porque eventualmente, quando der para passar, eu quero passar para lá. Beleza. Ok, let's go. Vamos. Ah, fala sério. Ok, deixa eu desativar isso aqui. Para gastar pontos. O que você está fazendo? Não, eu não quero seus soldados. Thank you. Prússio, ocupação, etc, etc. Ah, tudo bem. Ok. Essa seja aqui já acabou. Maravilhindo. Consigo vir para cá? Consigo. E eu consigo vir com você para cá, né? Perfeito. Então, façam isso. Um vai proteger o outro ali. Isso está maravilhoso. Você não vai conseguir passar para cá. Ou seja, está aqui. Eventualmente, esse forte que vai cair. Então, está tudo ok, né? Todos vocês... Venham para a Macedônia. Todas as outras coisas ali, acabar a Siege. Esse forte que eu vou passar para os bizantinos segurar. Não quero ficar gastando dinheiro aqui segurando fortes. Provavelmente, os autoderps vieram para cima de Smolensk aqui. Acho que eles devem ter visto. Cara, eu vou ter que dar um jeito em Crimean aqui, né? Para saber? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Polônia. Por que Smolensk está com 39 de coisa? Está doido, Smolensk? What the fuck, man? Liber Desire é esse? Nada a ver? Polônia. Por favor, fique na parte defensiva da coisa aqui. Cuida desses caras aqui, por favor, tá? Se possível. E é isso. Show superiority da Bohemia. Está ok. Posso pegar alguma coisa? Três de reputação diplomática? Eu meio que gosto. Isso aqui o quê? O que eu preciso? Tem que passar a primeira reforma e menos de uma província no império e no controle de estrangeiros. Isso não vai acontecer. Mas aqueles três ali vai me garantir no poder. Sei lá. Será que a gente vai se manter aqui, galera? Aparentemente vai, né? Aparentemente vai. Inclusive a Bohemia está quase voltando na gente. Talvez você seja uma boa a fazer Improvilations. Talvez depois com você. I don't know. Cara, os otomanos simplesmente correram, né? Os caras não querem me ver. Os caras simplesmente não querem me ver. Vamos fazer no CID aqui. Eles provavelmente estão levantando exércitos. Essa guerra aqui vai ser um pouco mais demorada do que o normal. Você está vindo cuidar desses caras? Eu espero que... É, ok. Beleza. Cuida disso aí. Cuida desses caras que vai ser necessário. Boa, boa, boa. Fanda pontos administrativos ou DR de prestígio e é um cara de Stab Coast. Fanda pontos administrativos, por favor. Mais uma CID aqui caiu. Você vai ser passado para os bizantinos. Thank you. Vem pra cá. Ok. Os caras aqui estão ok também. Você pode vir pra cá. Vamos fazer CID nesse lugar aqui. Depois nós vamos mover os dois caras em conjunto para pegar o próximo forte. Hello there. Três de arma profissionalizados de graça. Isso que é evento bom, tá? Isso que a galera gosta. Estamos quase com 100% de arma profissionalizados. Vai ser a coisa mais linda do universo. Nunca fiz isso, galera. Estou fazendo aqui ao vivo. Eu deveria pegar esse dinheiro, eu acho. Uou. Só em 26 que eu vou poder usar isso aqui de novo? Então, ou eu pego os pontos, eu nunca vou pegar, né? Vou pegar o dinheiro. E deixa eu pagar os débitos de Smolensk, porque tá foda. Ou eu deixo ele ficando mais em débito ainda? Deixa eu deixar ele mais em débito ainda. Boa Polônia, é isso, minha querida. Mais um forte que caiu. Deixa eu passar aqui pra... Bizantium. Não sei se unam aqui, por favor. Esses dois navios aqui estão me atrapalhando a atravessar, né? Tá ok. Ah. Deixa eu ver uma coisa, galera. Beleza. Deixa esse cara travar a movimentação. Ah, desistiu, né? Ok. Esse cara travou aqui atrás. Então, você tá ferrado. Sério? O que deu ao brigo de Ziz? Você tá ferrado. Ah, tem 26k ali. Os caras nem vieram, galera. Os caras nem vieram. Os caras nem vieram. Vou pegar aqueles caras ali de cima. Isso aqui caiu. É um forte capital, né? Beleza. Vou deixar esses caras chegarem ali próximo. Daí eu vou juntar, reunir esses exércitos juntos. Beleza. Você chega no dia 21. Você chega no dia 18. Ó o caramba. Dia 21, dia 18. Tô olhando certo? Não, estou olhando errado. Dia 16, na verdade. Você chega no dia 18. Então, espera. Um, dois. Beleza. Agora sim. Dia 18 e dia 18. Agora sim, né? Mais um stackzinho aqui. O cara virou pra trás na mesma hora. Essa guerra aqui vai ser boa. Porque esse lugar aqui, né? Eu vou ficar atacando numa região que não é boa pra ataque. Isso aqui vai ser bem interessante. Deixa eu virar... Defender of Defeitos aqui pra ganhar mais 5 de moral. Eu rolei bem nesse início. Eu tenho menos dois aqui. O que é uma pena. Então, quer dizer que meu rol foi igual ao deles. A qualidade de exército, né, galera? É muito diferenciada. Deixar esse cara aqui. Beleza. E vamos fazer 6 ali embaixo. Deixa esses caras aqui se repor. Beleza. Ah, faltou esse lugar aqui, né? Pra fazer 6. Não quer saber. Vocês viram pra cá. Pra cá e pra cá. Beleza. Ok. Deixa esses caras descerem. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? No próximo episódio, nós vamos continuar com essa campanha aqui contra os Otodurps. Mais um prazer ter vocês comigo. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.